Hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo rápido falando sobre as principais dúvidas que vocês têm, que eu mais recebo, que mais se repetem de alinhamento, balanceamento, geometria, cambagem, enfim, tudo que envolve esse tipo de serviço aí que gera aí muita dúvida na cabeça de vocês. Então eu vou passar aqui de maneira bem simples, baseado em cima de perguntas que eu recebi lá na caixinha do Instagram. Só que você que já é antigo, deixa aí o like, curte o vídeo aí, comenta aqui, que você já me ajuda bastante. Pra você que está chegando agora, não é inscrito ainda, espera, fica até o final. Se fizer sentido pra você, você deixa seu like, comenta aí, se inscreve também pra você não ficar perdendo nada. Então bora lá. Primeira pergunta aqui, Luiz de Cajueiro, fez a pergunta de quanto em quanto tempo devo fazer alinhamento preventivo? É o seguinte, alinhamento ele não vence, alinhamento não tem prazo. Quando você fala de muitos serviços de mecânica, tipo, troca de óleo, tem um prazo, tem uma validade, você rodando com o seu carro ou não, você vai ter que, a cada seis meses, pelo menos, trocar o óleo do seu carro. Alinhamento é um serviço que não perde com o tempo. Seu carro não desalinha se ele ficar seis meses parado. Muito pelo contrário, ele não vai alterar absolutamente nada. O quanto menos você rodar, cair em buraco, passar em estrada ruim, danificar sua suspensão, menos seu alinhamento vai alterar. Quando é que você vai fazer? Substituir a palavra tempo por quais situações? Cair um buraco muito forte, aqueles que você sente lá no fundo da alma, que dói. Você fala, pô, esse aqui empenou roda, esse aqui detonei meu pneu. Enfim, leve de imediato para a oficina fazer o alinhamento. Você teve que trocar alguma peça da suspensão? Não tem jeito. Troque e faça o alinhamento de imediato também. Quando você está fazendo uma troca de pneus, você já vai e aproveita e faz o seu alinhamento. É mais para você ter ali um padrão, um casamento entre o serviço de alinhamento e o pneu, para você ter um equilíbrio dos dois ali, né? Se você quiser uma quilometragem tranquila para você conferir e verificar, eu sugiro de 5, mínimo assim, até 10 mil, que seria o máximo para você ficar sem alinhar seu carro. Então, 5 mil a 10 mil quilômetros é o suficiente. Você vai conseguir fazer o seu alinhamento tranquilamente e não vai te gerar prejuízo. Pergunta número 2. Quem fez foi o Ettore Zan. Qual a diferença entre alinhamento e geometria? Eu vou adicionar mais um aqui que vocês sempre fazem. Qual a diferença entre alinhamento, geometria e balanceamento? Alinhamento ou geometria? Qual a diferença? Tem diferença realmente ou é a mesma coisa? Alinhamento e geometria, na minha opinião, é a mesma coisa, só que com preços diferentes. Muitas vezes você paga ali R$50 para alinhar seu carro e vai ter oficina e vai cobrar R$200 para fazer a geometria. Na minha opinião, se refere ao mesmo serviço. Agora, vai ter oficina que vai ter um alinhamento melhor, um 3D, coisa que eu trabalho aqui. Pode falar, não, eu cobro R$200, mas eu vou fazer para você a cambagem, vou fazer a convergência, vou fazer adiantamento de rodas, que seria o caster, digamos assim. Mas, se o carro precisa disso, você tem necessidade disso, se o carro está com desgaste irregular, ou às vezes é só desalinhado. Seu carro pode estar simplesmente desalinhado. A questão é, você está no equipamento mais moderno, Então, você vai ter ali medição de extraseiro, medição da dianteira, caster, câmbio, convergência, divergência, enfim. Lógico, no equipamento a laser, você não consegue ter a noção prática, visual ali numa tela de computador. Tão intuitivo e tão didático quanto é hoje. Então, quando você tem um equipamento bem mais moderno, você mostra isso de uma maneira diferente para o cliente. E isso dá margem para quem quer cobrar três vezes mais o valor de um serviço de alinhamento. Eu sei que quando você muda o nome, coloca o nome mais complexo, geralmente no marketing é assim, né? O preço é X. Quando você coloca o nome em inglês, ou o nome mais complexo que ninguém entende, já passa a ser 3X. Já o balanceamento não tem muita coisa para falar. É simplesmente uma distribuição uniforme em torno daquele eixo. No caso, o carro é pneu e roda. Então, quando tem ali alguma diferença de borracha, alguma diferença na roda, alguma coisa desse tipo que faça ter divergência no peso, o mecânico vai, coloca na máquina, a máquina faz aquela leitura, e aí mostra para ele ali que tem uma parte que está 30 gramas mais leve, por exemplo. Aí ele vai e coloca aquele contrapeso, pode ser aço, pode ser chumbo, e isso faz com que o conjunto pneu e roda fique devidamente balanceado. Basicamente é isso. Luiz Vieira fez a pergunta número 3 aqui, ó. Quando identificar que o pneu está precisando de cambagem? Pessoal, se o seu pneu demonstra estar precisando de cambagem, eu sinto muito, já é tarde, já passou da hora. Infelizmente, aquilo ali você não vai conseguir resolver mais nada. Quando o pneu desgasta irregular, já era normal que você faça mais naquele pneu para que ele volte ao desgaste normal. O que você pode fazer é inverter esse pneu para ele desgastar o outro lado. Hoje já tem pneus, inclusive, que tem pontos nas duas laterais que você identifica se tem um desgaste um pouco mais de um lado do que do outro. Os pneus da marca Altimax, por exemplo, já são assim, da Continental já tem essa tecnologia, que é para você nivelar ali os dois, ó. Então você tem que estar o tempo todo olhando, tanto na parte interna, quanto na parte externa, para ver se há algum tipo de desgaste irregular, se tem um lado gastando mais do que o outro. Número 4, o Edgama perguntou quando pode ser feita a cambagem? É igual alinhamento. Você não faz cambagem sem necessidade. Você só trabalha essa questão de cambagem ou de caster ou de convergência quando eles estão fora dos níveis toleráveis. Infelizmente, a única maneira de você saber se seu carro está precisando, se o ângulo de cambagem está acima ou está abaixo, é fazendo um laudo de alinhamento. É colocando seu carro para alinhar e lá vai ter o valor nominal, que é o valor de referência. Todo carro tem um parâmetro. Cada carro tem seu parâmetro. Vai ter o valor nominal, que é o ideal, vai ter o valor mínimo e o valor máximo. Se seu carro estiver próximo do nominal, está show de bola, não tem o que mexer. Agora, se seu carro passou muito acima, tolerável, aí você já tem que corrigir. Substituindo peças, que pode ser caso de resolver substituindo peças, amortecedor, bucho de bandeja, até molas, né? Molas também faz muita questão da cambagem abrir. Geralmente, o carro cede muito. Mola cansa, o carro cede, a cambagem abre. Ou você faz a correção da cambagem. Ó, isso aqui é um prisma. Lado esquerdo. Pode observar pela própria carro de roda. Está bem rente. Lado de cá, a roda toda inclinada para dentro. Vê a linha e balancear. Só que, não tem como você fazer um serviço de alinhamento, balanceamento com a cambagem dessa forma. Se você analisar aqui, o carro cede está perfeito, 4,21, 4,2. Porém, ó, o câmbio está com 1,32 do lado esquerdo e do lado direito 2,14. Então, esse lado de cá está o dobro do que o lado esquerdo. Então, nesse caso, tem que ser feito, sim, a correção. Todos os carros vão precisar disso? Obviamente não. Isso aqui nós estamos falando de um carro que sofreu impacto lateral nessa parte aqui da dianteira direita e vai ser corrigido para fazer o alinhamento correto. O que tem que entender é a cambagem, o câmbio, ele é um ângulo e esse pneu trabalha ali no solo, em relação ao solo. Então, ela visa apoiar esse pneu de forma adequada para que você não tenha um desgaste regular. Então, pessoal, mais uma vez, para vocês, ficou até aqui um vídeo um pouco mais técnico, né? Fiquei o feedback, diga o que vocês acharam. Se vocês concordam, se vocês discordam, coloquem aqui no comentário e eu sempre estou olhando aí e respondendo para vocês. Beleza, estamos juntos, pessoal. Valeu, até a próxima. E aí 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 E aí